Música I've been afraid, been alone I will always be, I will always be yours Música I will always be yours I will always be your Oh, 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 oh. The sun waits the day and I'll wait the time when I'll look you in the eyes and I'll say, oh, I'll say I do, I do, I do, I do, I do. Oh, 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 oh. Doce Virgem Maria Nós a Ti clamamos Filhos agilados Sei que você estava aqui E sempre pude te sentir Mas nunca soube como procurar Você chegou sem avisar Me fez sorrir, me fez cantar Me deu o dom da vida Oh, minha senhora e também Minha mãe Eu me ofereço inteiramente Eu me ofereço inteiramente Não sinto um pavor Eu me ofereço inteiramente Tchau, tchau. Tchau.